Música Invisto todo o melodrama da minha vida em você, meu bem E admito os meus pecados transtornados por você, amém Me resto dois trocados amassados, gasto tudo com você, neném Aceite de bom grado, um agrado dado, vale mais que um vim, tem quem, tem quem Não conta onde vai se acordar, e vem do fim do Paraguai Ilegal Eu sei, não estava nos seus planos, um beijo que eu dei Roubado por baixo dos planos, tem sabor ilegal Eu sei, não estava nos seus planos, um beijo que eu dei Roubado por baixo dos planos, tem sabor ilegal Invisto todo o melodrama da minha vida em você, meu bem E admito os meus pecados transtornados por você, amém Me resto dois trocados amassados, gasto tudo com você, neném Aceite de bom grado, um agrado dado, vale mais que um vim, tem quem, tem, tem Não conta onde vai se acordar, e vem do fim do Paraguai Que legal Eu sei, não estava nos seus planos, um beijo que eu dei Roubado por baixo dos planos, tem sabor ilegal Eu sei, não estava nos seus planos, um beijo que eu dei Roubado por baixo dos planos, tem sabor ilegal Se visto todo o melodrama da minha vida em você, meu bem E admito os meus pecados transtornados por você, amém Me resto dois trocados amassados, gasto tudo com você, neném Aceite de bom grado, um agrado dado, vale mais que um vim, tem, 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 tem Aceite de bom grado, um agrado dado, vale mais que um vim, tem, 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 tem Aceite de bom grado, um agrado dado, vale mais que um vim, tem, 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 tem. A CIDADE NO BRASIL